Bom dia, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós iremos estudar o processo de independência em três locais da América Espanhola. Venezuela, Argentina e Paraguai. Vamos começar pela... não, melhor, vamos começar pelo contexto. Eu já postei para vocês uma aula em que eu explico o contexto das independências na América Espanhola e onde também eu explico o movimento Tupac Amaru. Vocês sabem que nesse bemestre estaremos estudando somente independências. Nós estudamos independência no Haiti, tá? E agora vamos avançar nas independências na América Espanhola. Qual era o contexto dessas independências, tá? Havia um louco lá na Europa chamado Napoleão. E o Napoleão, ele estava dominando tudo. Ele dominou inclusive a Espanha, que era quem administrava essas colônias aqui. Venezuela, Argentina, Paraguai, México, Cuba, tá? O Napoleão, ele vai depor o rei, a família real espanhola, né? Vai depor lá os Bourbon, vai depor quem estava no poder. E aí, a partir disso, essas colônias vão se sentir sem um governo, sem rei, sem ninguém para mandar nelas e elas vão criar os seus próprios governos. Os governos autônomos, os governos independentes, tá? Que ainda não declararam a independência, mas que são governos criados por eles mesmos. E vocês vão ver que isso vai acontecer em diversos locais que eu vou explicar para vocês a independência. Como foi na Venezuela? Na Venezuela, quando Napoleão tomou o poder, né? Ele mandou para a Venezuela um cara chamado Vicente Emparã, para administrar a Venezuela. E é claro que a população venezuelana, nem as elites venezuelanas, não iam gostar desse tal de Vicente, que eles nem sabiam de onde tinha vindo administrando o local deles. Então, eles criaram, em 1810, a sua junta governativa, o seu governo local. No ano seguinte, em 1811, tá? Eles já declararam a sua independência em relação à Espanha. Em 1811 foi aprovada a declaração de independência. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a Espanha, o Napoleão administrando ali a Espanha, ia aceitar essa independência? É claro que não. Aí vão se seguir 10 anos de conflito até o ano de 1821, tá? Quando os venezuelanos, na Batalha de Carabobo, vão finalmente vencer e conseguir alcançar a independência da Venezuela. Um detalhe interessante é que durante as lutas de independência, no ano de 1812, ó, um grande terremoto atingiu a Venezuela e acabou atrapalhando ainda mais a situação das pessoas que estavam ali defendendo o seu processo de independência, tá? Então, só para resumir, é mandado para cá um cara, ele não é aceito, cria-se a junta governativa local, essa junta governativa declara independência, a Espanha não aceita, passam-se 10 anos de conflito e dentro desses 10 anos acontece aí um terremoto e aí na Batalha Final de Carabobo, eles conseguem essa independência. São nomes que ficam destacados na independência da Venezuela, o dos militares Francisco de Miranda e Simón de Bolivar. Daqui para o final da aula, nós vamos aprender que o Simón de Bolivar, ele foi um nome muito importante na história da América Espanhola, na história dessas colônias, da independência dessas colônias como um todo. Aqui embaixo nós temos um monumento em homenagem à independência da Venezuela na cidade de Caracas, tá? Argentina, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que a Argentina, desta época aqui, não é o mesmo território da Argentina de hoje em dia, ok? Nesta época aqui, olha só essa legenda. A região do Rio da Prata tem uma localização estratégica, pois representa a saída para o mar e, consequentemente, o local de passagem para trocas comerciais. Acima, o mapa do século XVII, que representa a região do vice-reino do Rio da Prata. Então, antes não era a Argentina, antes era vice-reino do Rio da Prata, que incluía não só a Argentina, incluía Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. O que que acontece? Houve um conflito lá na Europa que teve repercussão aqui nas províncias do Rio da Prata, aqui no vice-reino do Rio da Prata. Esse vice-reino do Rio da Prata foi invadido por tropas inglesas, certo? E aí os próprios locais precisaram elaborar, formar um exército para defender o vice-reino do Rio da Prata das tropas inglesas. E isto acabou fazendo nascer, no vice-reino do Rio da Prata, um sentimento de autonomia, um sentimento de liberdade, um sentimento de eu posso me defender e não preciso da Espanha, sabe? A formação desse exército para poder se defender dos ingleses foi essencial para fazer surgir, nos futuros argentinos, um sentimento de independência. Aí eles vão formar, no ano de 1810, mesmo ano em que a Venezuela forma a sua junta governativa, eles vão formar também a junta governativa em Buenos Aires, tá? Buenos Aires hoje é a capital da Argentina e naquela época já era um centro administrativo, tá? E na Argentina já, em Buenos Aires, eles vão formar essa junta governativa, que já tem o exército ali próprio, né? E eles vão fazer a Revolução de Maio, que é uma revolução de caráter independentista, que é uma revolução que se pretende alcançar a independência em relação à Espanha. Contudo, entretanto, essa independência, ela não vai ser, digamos assim, reconhecida por todas as partes, o vicerreno do Rio da Prata, como eu falei para vocês, o vicerreno do Rio da Prata compreendia ali outros locais, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. E essa independência, ela não vai ser reconhecida por todos os locais, principalmente ali o Paraguai, tá? Por quê? Porque esses locais, eles não queriam estar sob o domínio de Buenos Aires, eles queriam ter sua própria administração. Então, havia cisões dentro do vicerreno do Rio da Prata, que impedia que alguns locais reconhecessem Buenos Aires como sua capital administrativa, tá? E aí, o que vai acontecer? Diversos conflitos militares vão acontecer, principalmente entre Argentina e Paraguai, que a gente já vai ver ali na independência do Paraguai, mas vai acabar aqui. Em 1816, eles vão alcançar essa independência, formando um país denominado Províncias Unidas do Rio da Prata, ok? Aqui no Paraguai, é aquela situação. Eles, então, vão aceitar a liderança de Buenos Aires nesse processo de independência, e a partir do momento que Buenos Aires começa a liderar a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, eles vão aproveitar o momento para iniciar a sua própria independência. O Paraguai vai aproveitar o momento em que Buenos Aires vai iniciar a sua independência em relação à Espanha para eles mesmos iniciarem o seu processo de independência em relação à Espanha e em relação à Buenos Aires. Então, olha só, no caso do Paraguai, eu costumo dizer que é uma dupla independência, uma independência em relação à Espanha, que eram seus principais dominadores, e uma independência em relação a Buenos Aires, que eram seus líderes ali na América, tá? E aí, em 1810, a região paraguaia, ela não vai aceitar se meter ao domínio de Buenos Aires, e vai declarar a sua independência no ano de 1811. Vão ocorrer, é claro, diversos conflitos militares entre Paraguai e Argentina, porque a Argentina não vai querer que o Paraguai se separe, mas vai acabar aqui. Essa separação, ela vai ser feita e vai ser oficializada, e no Paraguai vai ser implantada uma república, tá? Que vai ser administrada naquele primeiro momento pelo José Gaspar Rodrigues, França, que vai implantar, vai acabar implantando um governo autoritário e ditatorial no Paraguai. Aí, aqui nós vemos, ó, um monumento de independência, lá na cidade de Encarnacion, no Paraguai, e nem mostrei pra vocês aqui o da Argentina, na cidade de Buenos Aires. Então, veja bem que a independência da Argentina está muito ligada com a do Paraguai. A Argentina vai iniciar seu processo de independência, e o Paraguai não vai aceitar fazer parte deste processo, vai criar um processo de independência independente de Buenos Aires. E, por último, na aula de hoje, vamos ver um pouquinho aqui do Pan-Americanismo. Gente, Pan-Americanismo é simples, é a ideia de união de todas as províncias que faziam parte da América Espanhola, tá? Pan significa união, significa junção. Então, alguns idealistas, alguns líderes do movimento de independência, eles vão sonhar com essa ideia de fazer um grande país, juntando ali todos os vicerrenos, todas as províncias que acabaram se dividindo ali na América Espanhola, tá? Esses líderes são o San Martín e o Simón Bolivar. O San Martín e o Simón Bolivar, eles tinham ideias diferentes, tá? Para o Simón Bolivar, essa é a ideia do Pan-Americanismo, que eu estou falando para vocês, de união da América Espanhola em uma só nação independente, digamos assim. Já o San Martín, ele acreditava na criação de diversos estados independentes na América, tá? Então, o Simón Bolivar, ele defendia o Pan-Americanismo e o San Martín defendia o oposto, a criação de diversos estados independentes, tá? Porém, ambos foram líderes que ajudaram nos processos de independência em vários países da América Espanhola, certo? Um documento muito importante dentro desse contexto é a Carta da Jamaica que o Simón Bolivar escreveu em 1815 e esse documento diz o seguinte, olha um trechinho dele, ó. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só nação com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com um todo. Já que tem uma origem, uma língua, uns costumes e uma religião, deveriam, portanto, ter só um governo que confederasse os diferentes estados que iam se formar. Aí que tem um monumento construído na cidade de Guayaquil, no Equador, que representa o local onde se encontraram San Martín e Simón Bolivar para discutir os planos de independência das colônias americanas. Eles são conhecidos como libertadores da América por terem participado de vários processos de independência, apesar da sua opinião um pouquinho diversa em relação ao futuro desta América. Acabou que ficou a proposta do San Martín, né? Esses países ficaram realmente separados. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje termina por aqui. Um beijo, até a próxima.